O tempo vai passar e muita coisa vai mudar Mas tô ligado o crime nunca vai acabar Aqui no Sem Terra tá tudo vigiado Geral de Radim e andando maquinado Nós tá nessa vida, é desde novinho Defendendo a favela, é o bloco do BIM Só anda trajadão, equipado pesadão Begó e o Levi, de rola é pelo morão O mestre WL e o Gaguinho, pedindo a liberdade Tá trajado de lacorte, um adida boladão Mas se precisar na guerra, rasteja e rola no chão Não pode usar droga, perto das crianças Morar do Episco Farol, pra sua própria segurança É que se entra mandado, vai rolar o tiro Os verme vão pôr mais de longe, nem vai ver da onde veio Hoje vai dar ruim, hoje vai dar merda Se o verme tentar entrar aqui no Sem Terra Hoje vai dar ruim, hoje vai dar merda Os soldados do Playboy, preparado para a guerra Os soldados do Levi, tão preparado pra guerra Ali tem, daquele lado lá, a facção de vó E eles no piano, está ligado com que o bagulho aqui é doido O tempo vai passar e muita coisa vai mudar Mas tô ligado, o crime nunca vai acabar Aqui no Sem Terra, tá tudo vigiado Geral de Radim e andando maquinado Nós tá nessa vida, é desde novinho Defendendo a favela, é o bloco do vim Só anda trajadão, equipado o pesadão Pegói e o Levi, de rola é pelo morro O mestre o WL e o Gaim Pedindo a liberdade Tá trajado de lacorte, um adida boladão Mas se precisa na guerra, rasteja e rola no chão Não pode usar droga Perto das crianças, morado eu pisco o farol Pra sua própria segurança É que se entra mandado, vai rolar o tiro Os velhos vão formar de longe, nem vai ver da onde veio Hoje vai dar ruim, hoje vai dar merda Se o velho tentar, entrar aqui no Sem Terra Hoje vai dar ruim, hoje vai dar merda Os soldados do Prevão, preparado para a guerra Os servados do Levi, tão preparado para a guerra Eles tem, daquele lado lá, facção de pau E eles não pia não, a gente tá ligado com que bagulho aqui É doido, faz pia pa quê? Quem te manda aqui não, pô Tem bala de design, pô Ih, ho, hi, 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 ho, hi Obrigado.